móveis. Nesse mesmo horário a gente vai ter lá no palco das oficinas também a oficina de DNA, primeiros contatos com extração de DNA. Depois a gente volta para cá às 3h15 com a mesa transformação social com a robótica pedagógica. Então eu passo a palavra para Renata e André. Está ligado. Acho que agora. Boa tarde pessoal, boa tarde quem está assistindo pela transmissão e antes de mais nada eu gostaria de agradecer por estar aqui participando dessa festa que é a Campus Parte de dividir conhecimento com vocês. Isso é um grande barato, uma grande forma da gente crescer. Agradecer a Henrique, Henrique Mineiro que acreditou na ideia de trazer o projeto da Silicon Reef para a Campus Parte. E agradecer aos colegas da Silicon Reef que confiaram na gente de compartilhar esse trabalho aqui com vocês nessa tarde de hoje. A gente vai trazer o trabalho que a gente está fazendo de energias alternativas para dispositivos móveis. E esse é o tema da tarde. Deixa eu me apresentar. Bom, eu sou Renata, trabalho na Silicon há um ano desenvolvendo o processo de marketing da empresa. A Silicon Reef é uma startup do Porto Digital e há um ano eu estou fazendo esse trabalho. Já trabalhei em empresas multinacionais, empresas de governo como consultora, sempre trabalhando nessa área de marketing. Sempre trabalhando processo, produto, promoção, ponto de venda do ponto de vista estratégico das organizações. André, acho que quer se apresentar. Boa tarde, meu nome é André, sou formado em Engenharia Eletrônica e trabalho na Silicon como projetista de circuitos integrados desde 2009. E a Silicon Reef é esse time aí de conhecimento que está difundindo conhecimento de hardware numa área bem específica que é o chip. Que geralmente passa desapercebido no dia a dia da gente. Porque ele está interno em cada dispositivo do dia a dia da gente. Então, a Silicon está nessa missão aí de trabalhar projetos de circuito integrado para converter energia de fontes alternativas de forma eficiente. De agregar no dispositivo eletrônico dessa forma. Então, se a gente pensar no dia a dia da gente, a gente está num contexto de mobilidade, de interatividade, comunicação. Haja vista essa grande festa que é aqui a campus, que a gente está 24 horas por dia, 7 dias por semana comunicando e compartilhando conhecimento. e numa escala global. Então, os equipamentos eletrônicos, portáteis, como o tablet, o telefone celular, os smartphones, são equipamentos que hoje a gente praticamente não vive sem. A gente está nesse contexto aí, precisando desses equipamentos para manter a comunicação, a conectividade. Então, todos esses equipamentos, eles precisam de energia para funcionar. E esse é o ponto, né? Como é que a gente, no mundo de comunicação global, a gente fica sem energia, sem conectividade. A gente não quer perder esses avanços que a gente teve, né? De tecnologia, de comunicação, de mudança até do comportamento mesmo tecnológico e social. Como é que isso agrega? Então, a energia, como a gente conhece tradicionalmente, ela é uma fonte de produção bem limitada. A gente vive tendo problema de energia, especialmente aqui no Brasil, se a gente lembrar, 2000, 2001, a gente teve problema de apagão. Então, como é que fica a conectividade, compartilhar de informação com a energia limitada? A gente está aqui hoje, está compartilhando conhecimento e aí faltou bateria no meu equipamento portátil. Por outro lado, também tem a consciência socioambiental, que cada dia a gente vem percebendo que o usuário, ele vem consumindo produtos que não agridem ao meio ambiente, que são sustentáveis, desde a sua concepção até o descarte. E a tendência é o uso dessas energias renováveis, né? É a gente pegar uma energia que seja reutilizável. Então, isso é um contexto, é um dia a dia que a gente vive e que está implantando cotidianamente, né? Então, para implementar fontes alternativas de energia, a gente tem um probleminha aqui, né? Que, assim, o equipamento eletrônico portátil, o transdutor, que é a plaquinha que colhe a energia do meio ambiente, ele não é tão eficiente para dar uma autonomia para o equipamento eletrônico portátil. Então, esse é um problema a ser superado do ponto de vista tecnológico, para que os equipamentos, eles sejam autossuficientes, né? Em energia. Isso é um bom problema, né? E, junto a isso também, a gente começa a ver que há oportunidade também na questão econômica, na questão mercadológica, que envolve energias alternativas, que é essa expectativa de aumento de componentes eletrônicos cada vez mais presentes no dia a dia. Então, a gente tem um mercado aí com expectativa grande em termos de volume de negócio, né? O IDTEC, que é um instituto de pesquisa, afirma que 4 pontos bilhões de componentes é a expectativa desse mercado de energy harvesting aí. Então, quando você tem um problema e quando você tem uma oportunidade, o empreendedor, que é o caso da empresa que a gente trabalha, que foi iniciada com um projeto e depois os engenheiros resolveram empreender e criar uma empresa, começaram a ver que tinha um problema e uma oportunidade, que tinha mercado e tinha campo para abrir uma empresa. E aí, as soluções começam a vislumbrar, né? Começam a pintar as soluções na cabeça do empreendedor. Só para a gente situar, não muito tempo atrás, quando a gente estava na escola, a calculadora solar, ela já faz parte do nosso universo já há bastante tempo. Já é uma solução conhecida. Pega a energia do Sol, transforma em energia elétrica e aí você consegue efetuar a sua soma com tranquilidade. 2 mais 2 igual a 4, sem problema nenhum. Mas isso requer uma quantidade mínima de energia para que o equipamento tenha autonomia, que ela não te deixe na mão. Já para os dispositivos eletrônicos, quando a gente fala do que a gente convive cotidianamente, computador, tablet, celular, carregador solar, isso requer uma energia infinitamente maior para que ele tenha autonomia. Então, quais são as fontes alternativas? Dado esse problema de demanda de energia elétrica e conectividade um versus o outro, a gente tem a possibilidade de colher essa energia do meio ambiente. A gente pode falar de energia solar, de energia eólica, de energia termoelétrica, de energia de vibração, que são as que, em termos de estudos acadêmicos, em termos de prototipação, em termos de implantação de mercado, são as mais conhecidas e as que estão mais avançadas em relação à gama de alternativas que a gente tem no meio ambiente. Falando em dispositivos móveis, o que a gente tem aí já implantado em mercado é exatamente produtos como solar bag, como o telefone celular, o carregador de bateria, os brinquedos, são todos equipamentos passíveis de utilização de energia do meio ambiente. Então, esses são os mais comuns que a gente já encontra em termos de solução de mercado. Eu vou mostrar aqui dois equipamentos, dois lançamentos recentes. Um é esse aqui, que é o lançamento da Micromax, que é uma empresa indiana, que eu acho que a gente não conhece. É um celular que tem câmera, que tem bluetooth, que tem som e que, inclusive, fala. Mas ele já funciona com a energia solar, no painel dele. Esse aqui é o netbook da Samsung, também um lançamento recente e que já está em loja, já está no Brasil à venda, pronto para comercialização. São lançamentos de julho e de maio de 2012. Então, essa ideia da colheta da energia, ela é uma coisa que está crescendo cada vez mais. Cada dia a gente vê os equipamentos eletrônicos adotando as fontes alternativas para o seu funcionamento. Mas aí a gente começa a se indagar, como é que é possível a gente fazer colheta de energia? Como é que a gente consegue tornar isso possível para o equipamento eletrônico? Que o paradigma nosso da energia elétrica, ele é muito forte. Então, o que é que acontece do ponto que a energia é colhida? Esse ponto aí é a placa de energia solar, que a gente trouxe como exemplo para mostrar como é que o sol incide aí e que se transforma em energia para o equipamento eletrônico. A grande tônica desse tema de energia de fontes renováveis é essa. Que para o equipamento que funciona a partir de fontes alternativas, ele precisa de processos, de novos componentes para que ele tenha, que ele dê o pleno funcionamento. Então, é esse o grande mote, o grande diferencial das fontes alternativas. É isso que chama tanta atenção nesse tema. Então, a gente fala muito de energia solar, mas a energia eólica também é outro exemplo, que a gente pode captar a energia eólica e transformar em energia elétrica também. Não só em formato daquelas grandes energias eólicas, aquelas grandes fazendas eólicas de escala que a gente está habituado. Mas a pequena captação de energia eólica, ela também é transformada em energia elétrica. A gente vai ver exemplos sobre isso. Falando em mercado de colheita de energia, a gente pode ver, através dessa pesquisa do IDTEC, que em 10 anos o crescimento no volume de componentes para a colheita de energia é substancial. Um crescimento de 100% não é para se deixar passar. Como a queda do valor unitário também, dos componentes, também é substancial. E a tendência é aumentar esse volume de negócios. A gente se deparar cada vez mais com equipamentos, inicialmente, que funcionam através de fontes alternativas e a energia elétrica tradicional. E aos pouquinhos a gente vai ver que essa coisa vai avançando. Por isso que baixa preço, que aumenta volume de negócio nesse segmento. Então é isso. A experiência da Silicon Reef é uma experiência nacional. É uma experiência que dá bastante orgulho de trabalhar nessa empresa. Porque é conhecimento nacional. A gente está fazendo uma coisa praticamente única nesse mercado de microeletrônica. A gente conseguiu, através do EH01, reduzir custo por função, agregar funcionalidades. Ter conhecimento em miniaturização, que é uma coisa intrínseca a um projeto de circuito integrado. E é isso que a André vai mostrar agora. Como é que a gente consegue implantar isso na prática. Como é que a gente consegue tangibilizar esse conhecimento no chipzinho aqui. Que a gente faz o projeto, mas o chip é a forma que a gente tem de tangibilizar o conhecimento que a Silicon Reef desenvolve aqui. Então eu vou passar aqui para o André, para ele continuar a exposição. Boa tarde, pessoal. É horário meio depois do almoço, todo mundo com sono. Mas vamos tentar chamar a atenção, despertar o interesse do público. Qual a necessidade de colher a energia do ambiente para carregar dispositivos portáteis? Primeiramente, o que são os dispositivos portáteis? Dispositivos portáteis, pode ser o seu celular, seu iPod, seu iPhone. Que você começa a utilizar no dia a dia e no final do dia acaba a bateria. Então nós temos uma dependência muito grande com bateria. E nós queremos, assim, a tendência é tentar diminuir essa dependência com bateria. Então se você vê, em regiões que tem pouco acesso à energia elétrica também. Pode ser no interior da África, pode ser no interior da Ásia. Mas aqui mesmo no interior do Brasil nós temos dificuldades, pode ter dificuldade de acesso à energia elétrica. Então se nós conseguimos captar a energia do ambiente e transformar isso em uma lanterna, já é algo muito, muito útil para um pessoal que tem essas necessidades. Em outros casos, por exemplo, de emergência. Você vai fazer sua trilha, você se perde, está lá com seu celular e ou a bateria. Não tem carregador, não tem tomada. Como você conseguir extrair a energia do ambiente e carregar um celular que possa, pelo menos, mandar uma mensagem para o bombeiro, uma mensagem de emergência dizendo onde é que você está? Falando ainda dos dispositivos portáteis, qual a tendência natural? Mais funcionalidades, maior o consumo de potência, maior o consumo de energia. Então se você comparar o nosso velho de guerra 3310, que alguns anos atrás demorava 5 dias para você recarregar ele, isso com uma bateria de 1000 mAh, hoje em dia você lança um celular que tem tudo, muitas funcionalidades, mas em compensação, a sua bateria, mesmo sendo o dobro da capacidade, vai durar apenas um dia. Então isso tem que ser lidado para acabar com essa dependência, ou pelo menos diminuir, mitigar essa dependência com a bateria. E Renato já citou algumas energias alternativas, mas só para ter noção de escala, de densidade e de potência que pode ser adquirida do ambiente, você vê que, ah, beleza, aqui tem sinal de Wi-Fi, porque a gente não usa a energia do sinal do Wi-Fi? Ela é muito baixa. Se você comparar com outras fontes de energia, energia térmica, energia cinética, eólica ou solar, você vê que a solar, ela tem uma densidade de potência muito maior do que apenas o sinal do Wi-Fi. Então por isso que a solar é tão investigada e tão apurada, além de ser uma tecnologia mais madura. Agora, isso é real? Ah, isso já está acontecendo? Sim, isso já está acontecendo. Se você ver, por exemplo, o celular da Samsung. O celular da Samsung. O que é que ele tem de mais? Isso aqui, você liga, tem a lanterna e tudo mais. Mas se você perceber aqui atrás, tem um painel solar já. Isso aqui, a ideia, não é carregar a bateria totalmente com ele. Mas, você diminuir a necessidade de recargas. Ou então, você está perdido na sua trilha, você coloca lá no sol, uma hora depois você consegue fazer uma ligação de emergência. Então, esse tipo de coisa já existe. E outra, ah, mas isso aqui é muito raro, isso aqui é produto. Não, isso aqui já está no mercado. Isso aqui foi comprado em uma loja virtual aqui no Brasil. Já está disponível no mercado. Outro exemplo. Como é que a gente faz para tirar a energia do ambiente e levarmos consigo para carregar os dispositivos portáteis? Para a energia solar, os exemplos são os carregadores solares. Ah, muito bonito isso aqui. Isso existe? Existe. Novamente. Nós temos exemplos aqui. Esse aqui é um carregador solar. Dentro dele vem uma bateria. Esse aqui é da empresa americana, Solio. Está vindo no mercado por 70 dólares. E eles dizem que com 8 horas de sol, você vai carregar a bateria interna dele. E com, acho que, 3 horas de carga, você consegue ter 1 hora de carga no seu celular. Beleza, mas mercado americano. Outro exemplo. Esse aqui. Esse aqui é um carregador solar também. da marca Elgin, coisa do tipo. Ele já está disponível no mercado. Foi comprado no Brasil. Acho que foi gastando, sei lá, de 100 reais. Mas eu tendo a ser baixar o custo com isso. Outro exemplo aqui. Essa mochila. Essa mochila é uma mochila dos Estados Unidos. Custa em torno de 230 dólares. Mas tem dois painéis solares que você levando ela consigo em coisa de 1 hora, você consegue carregar o seu celular. Ou então, com 4 ou 5 horas de sol, você vai carregar totalmente a bateria interna que tem dentro dela. Então, são coisas reais. São coisas que, de fato, acontecem. E qual a utilidade disso? Ah, mas isso aí você tem que colocar no sol. Quando é que eu vou botar minha mochila no sol? Imagina que você está viajando. Está lá na sua viagem. Está tirando foto. Beleza. Você é turista. Acabou a bateria da sua câmera. O que é que você faz? Você tem que levar a bateria reserva. E se você estivesse com uma mochila dessa, enquanto você está passeando, vai carregando a sua bateria interna. E depois, só plugar. E você já... Não tem mais a dependência de ter que ter uma bateria reserva, carregada e tudo mais. Então, são coisas que estão no mercado. Você pode até ver um case de um PSP ali. Outros exemplos de como eu tirar a energia cinética. Isso aqui ainda está como protótipo. Ainda está esse tipo de coisa. Mas já está entrando. Já está sendo desenvolvido. A ideia é você desenvolver uma palmilha que, quando você está andando, ele vai gerando energia pela pressão do seu pé. Isso aí gera energia, carrega uma bateria. Depois você tira essa bateria e pode colocar no seu telefone, na sua câmera, no seu celular, no seu iPod. Então, se a energia que você está andando, você está aproveitando ela. Ah, mas isso também está muito longe? Não, não está tão longe assim. O exército, pelo menos o exército americano, já está desenvolvendo, já está utilizando como protótipo. A ideia é que você tem um soldado desse que, sei lá, pesa 80 quilos. Ele carrega 80 quilos na sua mochila também. E 80 quilos de equipamento eletrônico que você precisa carregar rádios, visão noturna, não sei o quê. E quanto mais você conseguir de tempo, de vida útil dos equipamentos, melhor vai ser para esse soldado. Outro exemplo de como carregar através de energia cinética. Isso aqui é um protótipo de um paletó que tem um ímã e um gerador na sua manga. Então, quando o cara está andando, o simples movimento de passar a mão assim vai gerando energia. Beleza, a energia é pouca, mas está gerando energia. Energia eólica. A pessoa pensa em energia elótica, aqueles cataventos e não sei o quê. E já estão sendo desenvolvidos protótipos de mini geradores eólicos que vão armazenando energia em uma bateria. E aí, com essa bateria, você vai carregar o seu celular depois. Vai ter aquela dependência de você procurar uma tomada. Agora, beleza. É um pouco estranho essa máscara aí, mas essa máscara ganhou um concurso de design. Design de produto. Mas, pense. Você está lá andando na sua bicicleta, você consegue colocar o gerador eólico lá que vai terminar, depois do seu passeio, gerar energia e você pode captar essa energia. Esse aqui é um exemplo de um produto para a extração de energia eletromagnética. O que quer dizer isso? Energia de Wi-Fi. Mesmo sendo pouca, tem gente desenvolvendo produto, uma empresa americana chamada RCA, que diz que consegue extrair energia do sinal de Wi-Fi no ambiente. Que vai carregar o seu dispositivo com a energia Wi-Fi no ambiente. E a promessa deles é conseguir miniaturizar isso para colocar no formato de uma bateria. De forma que você possa acoplar isso junto com a bateria e aí substituir no futuro a sua bateria por uma bateria mais inteligente, que consiga extrair energia do próprio sinal de Wi-Fi. Hoje em dia já temos baterias com circuitaria de NFC integrada. Por que não pode colocar no futuro isso aí? Agora, por que escolhemos energia solar? Primeiramente, por causa da densidade de potência. Então, ela gera mais energia do que qualquer outra fonte. Segundo, a tecnologia desenvolvida para a painel solar está muito mais desenvolvida do que a restante. Então, são coisas que já estão no mercado. A painel solar já está no mercado. E aí, esse aqui é um exemplo de uma célula solar monocristalina que já está no mercado. Essa aqui, por exemplo, é uma das células utilizadas naquela mochila da Voltaic. Nós entramos em contato com eles e eles forneceram para a gente para nós efetuarmos testes e desenvolver o produto em cima dele. Então, isso aqui nada mais é do que silício. Mas, já tem novas tecnologias sendo desenvolvidas que vão permitir baratear o custo de produção de célula solar e transformá-la em larga escala. E esse painel, o que isso representa como circuito eletrônico? Isso aqui é uma fonte de corrente que vai produzir uma corrente dependente da iluminação. Quanto maior a iluminação, maior a corrente. E o que quer dizer uma fonte de corrente? Uma fonte de corrente é que ela vai fornecer uma corrente constante independente da tensão, da voltagem em cima da célula solar, em cima do painel solar. Isso aqui é um exemplo que nós pegamos esse painel especificamente e coletamos para várias luminosidades. Isso aqui em Recife. Pode ter sido no laboratório, pode ter sido lá fora do César mesmo, onde a Silicon Rift está embarcada. Então, se você ver, esse painel específico ele ainda tem uma tensão de 6, 7 volts e gera uma faixa de corrente até 300 miliampéres, mais ou menos. É um painel de em torno de 1,5, 2 watts. O detalhe dessas curvas de potência, dessa curva de corrente, é que como é uma fonte de corrente, ela pode ser otimizada. Isso aqui é a curva de potência por tensão na célula solar. Se você ver, para diferentes níveis de luminosidade vai gerar diferentes níveis de potência. Beleza. Só que não estão sobre uma mesma tensão. não estão sobre a mesma voltagem da célula solar. Essa aqui, se você ver os pontos pretos, essa é a região de máxima potência da célula solar, que vai variar de acordo com a luminosidade. Você pode ver que a tensão da célula solar, neste caso, está indo entre 4,3 volts a 5,37 volts. Isso vai ser utilizado mais tarde. E como é que é feito um carregador solar? Beleza. Essa é a ideia do painel solar, que tem a sua região de máxima potência, nível de corrente, nível de potência e tal. Mas como é que é feito um painel solar? Quem desenvolve esses painéis não está se importando se está extraindo a máxima potência ou não. Ele simplesmente pega qualquer componente eletrônico que seja mais barato, simplesmente para conectar o painel diretamente ao seu circuito. Então, o carregador solar, ele funciona com o quê? Ele tem um carregador de baterias e tem um conversor de tensão que vai gerar a sua saída USB. Você pega qualquer dispositivo que pode ser carregado via USB, ele vai ter pelo menos esses dois circuitos. E como é que ele conecta o painel no dispositivo? Ele pega um diodo, que é um dispositivo que só deixa passar a corrente em um lado. Tranquilo. Aqui nós temos um exemplo de um carregador solar que eu desmontei ele aqui para vocês verem. Então, internamente, ele é uma bateria com esses circuitos eletrônicos. E... Aqui está uma foto dele. E eles normalmente utilizam esses diodos. São diodos de shot, de baixa queda de tensão, baixo consumo de potência. Mas está aqui. É esse eletrônico que eles usam. E se preocupam apenas com o custo. Aí vamos chegar mais na frente. Mostrar como é que isso funciona. Mas antes, vou mostrar aqui, vou tentar mostrar como é que mostra que um cara desse realmente funciona. Isso aqui é o nosso sol. É o sol que a gente usa lá para fazer os testes. Isso aqui você acha isso aqui é forte e tal. Não sei se vai dar para ver. Mas, ele está carregando a bateria interna. Se eu tirar aqui, ele deixa. Se eu colocar, ele carrega. Assim como esse, esse outro também vai carregar. se eu colocar aqui. Talvez ele mostre ou não. Por quê? Porque esse nosso sol, que é o sol interno da gente, ele é um simulador mais básico. É só para extrair alguns níveis de potência da célula solar. Mas ele não se compara com a luminosidade gerada pelo sol. Isso aqui está em 110, então está meio fraco. mas para ter noção, se a gente pegar esse dispositivo que são duas lâmpadas de 200 volts e colocar ele no máximo em 220 volts e tudo mais, ele vai gerar uma luminosidade que é comparável com, sei lá, o sol de 5 da tarde. Nem se compara com o sol de meio dia. E como é que a gente ah, mas isso aí é balé, é mentira. Não. A gente usa uns instrumentos feitos esse, é um luxímetro para caracterizar o painel solar. para dizer qual o nível de intensidade luminosa que você está aplicando no painel solar. E aí a gente pode replicar isso. Mas voltando, como é que funciona o carregador solar? A ideia é que você tem diferentes níveis, curvas de potência da célula solar devido a diferentes níveis de luminosidade. E quando você coloca o diodo conectando, a tensão na célula solar vai ser a tensão da bateria mais a queda do diodo. Então a gente tem que começar pela tensão da bateria. A bateria, não é uma bateria de litio in, que é essa de celular, que é essa desses carregadores, funciona em torno de 3 a 4 volts. O diodo tem uma queda de tensão de 0 a 3 volts. Então a tensão da bateria vai ser fixa na faixa entre 3.3 e 4.3 volts. Essa é a faixa que funciona a célula solar quando você liga através de um diodo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a potência gerada pelo painel solar quando você utiliza através de um diodo são esses marcos aqui. Você pode ver já de cara que não está no ponto ótimo da célula solar. O ponto onde ela consegue fornecer a maior potência. Então a ideia é que quando você coloca um diodo você vai fixar a tensão da bateria ou a tensão da célula solar próxima à tensão da bateria. Então isso fixa também limita a escolha do painel solar. Então você vai ter que escolher um painel solar que vai ser mais ou menos de acordo com a tensão da bateria se você quiser conseguir fazer ele funcionar. Mas como é que a gente pode melhorar isso? A ideia é você trocar o diodo por um conversor e esse conversor tem uma inteligência embarcada. Como é que você implementa ele? Você pode implementar com um microcontrolador. Microcontrolador é uma coisa cara e tal. Então o que a gente faz? Transforma todos esses features em um único chip. Porque com isso você consegue miniaturizar, garantir melhor eficiência e baixar custos também. Porque você não vai mais precisar de um microcontrolador nem de vários chips separados. Com um único chip você vai fazer tudo e você ainda consegue reduzir a área de placa, custos de placas e tudo mais. Como é que a inteligência embarcada funciona? Ele vai variar a tensão da célula solar para alcançar e atingir o ponto de máxima potência da célula. É o algoritmo de rastreio de máxima potência, o MPPT. E se você comparar com o diodo, o diodo a gente viu que fixou ali a tensão. O algoritmo de PPT vai rastrear esses pontos pretos para diferentes condições de luminosidade que estão nessa faixa, que é a faixa acima da tensão de operação e isso dá para gerar um ganho de até 30%. Esse ganho de 30% foi facilmente encontrado em laboratório. Esse ganho pode ser muito mais dependendo do painel solar, do nível de tensão do painel solar. Isso aqui é para ter noção da variação da luminosidade aqui em Recife, foi medida agora essa semana, que é no inverno. Quando você chega de meio-dia, o índice de iluminância é em torno de 105 mil lux, enquanto que no laboratório é em torno de 500, no escritório aqui, por exemplo. Enquanto que com esse sol aqui, eu só consigo gerar até em torno de 3 mil. O que é que a Silicon Reef fez para melhorar? nós fizemos um protótipo, extraímos a curva de potência da célula solar e aplicamos o algoritmo através de um ARM. E vimos que ele realmente consegue rastrear o ponto de máxima potência. E daí nós partimos para o desenvolvimento de um circuito integrado, que é esse cara aqui. Que é o Single Chip Solution. Nós temos engenheiros eletrônicos que desenvolvemos e essa pastilhazinha daqui no meio é o que nós desenvolvemos. Que dentro dele vão ter conversores de tensão, carregador de bateria, tudo isso. Claro que assim, o chip parece grande, mas é só um protótipo. No final das contas, ele vai diminuir, vai ocupar uma dimensão de 5 milímetros em torno disso. Aqui é uma imagem que mostra em simulação o nosso sistema frente a uma utilização de diodo. então você tem um transgente de iluminação. O nosso algoritmo ele vai rastrear que é essa curva amarela, vai rastrear a tensão de máxima potência, enquanto que o diodo que é essa tensão azul, fica constante. E com isso a gente consegue facilmente um ganho de 30%. Aqui é uma imagem dos resultados preliminares, que são, a gente desenvolvemos esse chip, com esse chip nós desenvolvemos a nossa demonstração que é como se fosse um carregador solar, desenvolvido por nós, que tem uma bateria interna, dessa bateria interna desenvolvemos a placa que tem o nosso chip. Nós testamos e aí está uma imagem de osciloscópio que mostra enquanto a tensão do diodo fica lá constante, nós, nosso algoritmo ele fica rastreando de acordo com a variação da luminosidade. Então, foi isso que nós tentamos mostrar que, além da ideia nasceu, há uma startup aqui, pernambucana, que está desenvolvendo produtos para colher energias de fontes alternativas para carregar dispositivos portáteis. Conhecimento nacional, conhecimento regional. Muito obrigado. Se alguém tiver uma pergunta, alguma coisa assim. Boa tarde. Eu queria saber se existe algum projeto, não só no Brasil, mas como no mundo, para a criação de células de energia que são autossustentáveis, que não precisam nem de nada para recarregar, que ela mesmo se recarrega. Entende? Você fala, célula de energia é um painel solar desse? Assim, o transdutor, que é o elemento que transforma a energia de uma forma para outra, ele não tem capacidade de armazenar a energia. Então, por isso que nós precisamos de algum elemento armazenador. Pode ser um capacitor, um supercapacitor, uma bateria. então, ele não tem como colher a energia de noite e o próprio dispositivo sozinho armazena. Mas, por isso que existe, por exemplo, essa ideia de carregador. São os carregadores portáteis. Boa tarde, André. Parabéns pela apresentação. Seguinte, eu achei interessante a bacana ideia de otimização da capacidade de recepção pelo chip, mas eu penso também no seguinte, as células também são ineficientes na recepção do poder do sol. Vocês pensam em alguma coisa nessa questão, em melhorar a capacidade da célula fotovoltaica? A questão da eficiência do painel solar realmente é muito baixa. Os tradicionais em torno de 13% a 20%, no máximo, estourando. Só que nós, o nosso conhecimento, ele não se aplica nessa área. Existem outros técnicos, outros cientistas que estão desenvolvendo como melhorar a eficiência de um painel solar. Ele em si. e nós estamos melhorando a forma que nós extraímos a energia dado que nós temos isso aqui no mercado. Perguntas? Perguntas, perguntas, questionamentos, dúvidas? Então, curiosidade também, né? Então, eu agradeço o André e Renata. agradecemos a oportunidade. Muito obrigado. Pessoal, a gente volta. Eles vão estar aqui também ao lado com os equipamentos, quem quiser perguntar alguma coisa. A gente vai dar um intervalo de 3h30, a gente volta com a mesa, transformação social com robótica pedagógica. Ainda está tendo a oficina de extração do DNA. Fica perto do cenário Pitágoras, o azul, ali do lado. Tem uma bancada, o pessoal está lá ainda. Quem quiser ainda dá para chegar lá. E às 4h45, vai ter a mesa, a hack e a estética da gambiarra. que ele possui. Eu acho que vão me pedir que, eu vamos me pedir. Eu tô lá. Deu dúvida.